Salve, salve rapaziada, beleza? O Ibap aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre recursos no mapa, tá bom? O melhor jeito de vocês sempre terem aquele melhor recurso do mapa pra vocês poderem coletar e... Enfim, é isso aí. Vamos lá. Seguinte, o que vocês tem que fazer? Basicamente é bem simples, o vídeo vai ser bem rápido, tá? Vocês vão abrir o mapa, tá? Vamos supor que você vá fazer missão ou que você precise coletar alguma coisa, tá? No pico do caminho para o céu, vamos supor. Beleza, você vai vir aqui e vai começar a rodear o mapa, tá? Enquanto você faz missão ou qualquer outra coisa, ou você só vem aqui pra procurar os recursos mesmo. E o que eu recomendo vocês estarem fazendo? Você pegar e abrir o Paint, certo? Tira uma foto aqui, ó. Você aperta Windows, Shift, S. Aí ele vai selecionar, ó. Tá vendo? E vai tirar uma foto. Aí você seleciona a parte que você quer tirar a foto e tira. Seguinte, você vai tirar essa foto e você vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o primeiro, ó. Esse aqui é o inferior, certo? O que que eu fiz aqui, ó? Coloquei os baús, que são essas bolinhas pretas. É o local, né? As plantas é os vermelhos, a energia é os verdes e a pedra é os azuis. Então, o baú que eu coloco é sempre baú azul, tá bom? A energia, planta e pedra são sempre os vermelhos, tá bom? Então, se eu quiser vir aqui coletar, aí, ao invés de eu ficar procurando algum recurso, eu já vou direto pro recurso que eu quero, tá bom? E não é só nas pedreiras que tem esses recursos. Se você andar pelo mapa, você vai ver que tem por outros lugares. E é muito bom você estar salvando baús também. É como nessa imagem aqui, ó. Do labirinto, tá vendo? Eu marquei que tem um baú azul aqui. Coloquei que tem um baú azul aqui. E outra aqui. É muito bom você estar marcando isso, porque sempre que você for pro mapa, ou se você só quiser pegar o baú, tá ligado? Eu acho que tem um cooldown aí de umas três horas, mais ou menos, de baú. Se você sempre quiser ficar pegando o baú azul, você marca, faz sua marcação, e vai lá e pega os baús, beleza? É uma coisa muito boa. Eu sempre faço, às vezes, uma rotaçãozinha de baú, de alguns que eu marquei, né? E pego muito recurso, cara. O baú azul dá muito recurso. Às vezes eu pego muita água daquelas de aprimoramento, né? E aquelas pedras do demônio azul também, pílula também eu pego muito. Cara, é muito bom. Eu recomendo muito vocês estarem fazendo isso, tá? E não tem muito o que eu passar aqui pra vocês, tá? Mas eu vou deixar aqui, ó. Se vocês quiserem tirar uma foto. Esse aqui é o pico do caminho para o céu médio, ok? Tira uma foto aí, pode pegar. Aqui é o inferior, pode tirar uma foto e pegar. E aqui é o superior, tá bom? Pode tirar uma foto e pegar alguns recursos aí que já estão salvos. Lembrando que esses recursos, eles não mudam de local. Eles sempre vão nascer nesses locais. Então, é sempre bom você estar marcando onde fica em cada mapa. Pra você sempre ir naquele local exato e pegar o recurso, tá? Então, basicamente esse é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá bom? É um vídeo que é mais instrutivo mesmo, né? Não tem muito iê-iê-iê também. Não vou ficar falando demais pra não ficar aprendendo vocês. Então, basicamente é isso. Muito obrigado pra quem assistiu. Deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreva no canal. Compartilhem ou não, né? Se vocês não compartilhar, o recurso vai ser só de vocês. Mas beleza, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Fui. Fui.